10 horas e 56 minutos, a gente abre aí o programa agora e pra você que tá acompanhando aí do outro lado, na zona norte, na zona sul, na zona leste da capital, na zona centro-oeste, aqui na área central da cidade, eu quero mandar um beijo, olha, um abraço, né? E aí eu quero te convidar pra ficar ligada até o fim do programa, não me deixar aqui sozinha, porque hoje é sexta-feira e dia de sexta-feira o programa da comunidade é mais elaborado, é mais caprichado, com muita informação, muita alegria, muita música e justamente sobre hoje, que é dia de que, Cris Loureiro? De música! Hoje é dia de alegria, de remexer o esqueleto, hoje é dia de colocar mesmo o pé pra arrastar aí no chão de casa, pra acompanhar aí, porque hoje nós temos atração, a gente ainda não vai falar, né? Mas daqui a pouquinho a gente começa a dizer... É desse jeito! Mostra aí, seu Carlinhos, como é que remexe o esqueleto. A Luana Lima tá filmando tudo aqui, ó. Vai, seu Carlinhos, e agora? Mais um pouquinho, seu Carlinhos. Tá vendo só aí? É desse jeito que você tem que ficar aí do outro lado, remexendo o esqueleto, porque hoje o programa tá recheado, tem muita informação, temos novidade e atração musical aqui também, olha só. São 10 horas e 58 minutos, eu quero mandar um beijo pro Celso, lá de Petrópolis, que é vizinho da nossa produtora Luana, ele está completando 12 anos hoje. É isso mesmo, Celcinho? 12 anos, um adolescente aí, tá na flor da idade, tem muito o que viver, eu quero te desejar um feliz aniversário, olha aí a imagem dele. Um beijo, Celso, fica ligado aí, no programa da comunidade de hoje, é aniversário do Bruno, da técnica aqui da TV em Tempo, é isso mesmo? O Bruno Fonseca, o outro Bruno, tá vendo? Quando tem dois funcionários com o mesmo nome, a gente embola aí o meio de campo. Na verdade, é o Bruno Fonseca, o repórter mais intenso da TV em Tempo, e eu quero dar um beijão aqui pra ele na câmera do seu Carlinhos, ó. Tem que ser intenso, peraí. Um beijo intenso. De novo, vamos lá de novo então. Um, dois, três e... Fiquei até sem A, eu mandei um beijo pro meu amigo intenso. Ele tá fazendo quantos anos, diretor? 18 ou não é? Quantos anos aí, Lona Lima, o intenso tá fazendo? O João tá dizendo que é uns 30 anos, uns 25, o diretor foi mais, né, foi mais modesto. 29. Como é que é, diretor? Como é que é? 29 e 30, ele já passou aí dos 25. Olha, eu vou ser um pouco mais modesto, um pouco mais carinhosa. Eu acho que o Bruno tá fazendo uns 26 anos. Vamos ver ali na tela, o repórter intenso da TV em Tempo, Caboclo Chibata, olha. Pense num povo bonito, né? É 29 e 30 quem tá fazendo. Então, intenso, um beijo pra você. É uma honra trabalhar com ele aqui na TV em Tempo. Muito esforçado, tá sempre aí no período da noite, apurando tudo que acontece e trazendo as informações sempre aqui no programa da comunidade. E olha, pra quem não foi lembrado, se você também tá fazendo aniversário, eu quero também te parabenizar e que Deus te dê muitos anos de vida. A gente não falou de você aqui, mas se sinta aí um beijo, se sinta abraçado por mim e pela equipe do Agora, que a gente também lembra de você, tá certo? São que horas aí? Tá tudo muito difícil aqui. São 11 horas em ponto. A gente vai falar agora, né, dos destaques aí, da informação. Vamos trazer aí tudo que vai acontecer aqui na edição de hoje. Olha só, a gente já começa com polícia, né? Foi apresentado o suspeito de participar do latrocínio de um policial militar em um mercadinho no Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. A gente vai trazer as informações desse caso, que causou revolta, né? E ainda falando de polícia, quase duas toneladas de drogas são incineradas em Manaus, a polícia incinerou aí. Esses entorpecentes foram apreendidos nos últimos oito meses e eles foram incinerados e vão ser incineradas hoje essas drogas aí, né? E aí a gente traz também uma operação, uma investigação aí do Ministério Público Federal que denuncia 16 pessoas, olha só, 16 pessoas suspeitas de envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro. Essas imagens aí que aparecem realmente foi dessa operação, uma operação deflagrada pela Polícia Federal e agora o Ministério Público Federal tem que estar acusando, apontando mais 16 pessoas envolvidas nesse caso. Um caso que desviou aí mais de 120 milhões de reais do setor da saúde e a gente vai trazer essas informações aqui também no programa da comunidade. Agora, Manaus também tem um alto índice de desemprego, né? Ela tem a maior taxa do país, ela está em terceiro lugar. Já são mais de 170 mil pessoas que estão fora do mercado de trabalho. A gente vai trazer as informações também, o número de desemprego cresce, muita gente realmente foi demitida e aí a capital passou a assumir o terceiro lugar no ranking nacional. De desemprego é uma pena, é uma triste notícia que a gente traz para você, mas você vai poder se informar de como está o setor aí, o setor da economia aqui no estado, aqui em Manaus, e você pode fazer o contrário, né? Você pode se qualificar, você pode remar contra a maré e tentar reverter esse cenário difícil. A gente vai trazer também alunos de uma escola particular na zona centro-sul de Manaus, eles passam mal e são internados por intoxicação. A Vigilância Sanitária investiga o caso, foi lá no local e a suspeita é que tenha sido mesmo uma contaminação na água do bebedouro. Vocês estão vendo aí imagens da Vigilância Sanitária fazendo aí a investigação, apurando o que realmente pode ter acontecido nessa escola particular, né? Se realmente foi a água do bebedouro ou se pode ter sido a comida oferecida na lanchonete, porque é muita gente que passou mal ao mesmo tempo. Eu não sei se ainda nós temos o número, mas no início da manhã foram 40 pessoas, né? A gente não sabe se realmente ainda foi confirmado, ainda estão sendo levantadas as informações, ainda está sendo tudo apurado, não temos ainda no momento um número exato de pessoas que passaram mal. O que a gente sabe é que é muita gente, né? E aí a Vigilância Sanitária está investigando o que pode ter ocasionado nessa situação, eles estão internados, os alunos. E aí a Vigilância Sanitária deve trazer uma resposta, um posicionamento do que pode ter acontecido. E aí é com essas notícias que a gente inicia o programa da comunidade dessa sexta-feira, que já está começando muito pra cima, com muita informação, com muito alto astral. Apesar da gente trazer aí de vez em quando, né, notícia de polícia, uma notícia triste, como a gente falou aí do desemprego, apesar de ter aí essas tristes notícias, podemos dizer, a gente está sempre aqui passando, né, a informação pra você, pra que você possa ficar ligado, atualizado, sabendo do que está acontecendo em Manaus e não deixar passar em branco aí o que está acontecendo, principalmente no Brasil. Então fique ligado, acompanha com a gente, porque a gente tem muito mais informação. Agora eu quero chamar a atenção de você pra esses números aí embaixo, o 991537959. E tem também dois números pra você ligar e participar ao vivo aqui com a gente, 3307-3951 e tem o 3307-3952. Liga, participa, mostra e revela aqui a tua denúncia do que realmente tem tirado a paz de você aí da comunidade. Seja buraqueira, seja asfalto, seja falta de energia, seja o problema que estiver acontecendo aí, manda pra gente, que a gente pode mandar uma equipe até o local e mostrar essa realidade. Agora, a gente já deu o recado aí que você pode participar com a gente, interagir. Eu vou falar de uma novidade muito boa. Festa! Festa, sabe por quê? Porque no dia 3 de dezembro nós vamos ter aí o Agora É Festa, lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, na Zona Leste da capital. Uma zona que não dispensa, não, música. Uma zona que não dispensa alegria, não. E aí, não é só a Zona Leste, você também tá convidado. Nós vamos ter muita música com o Lucas Santos, Nunes Filho, isso mesmo, e Angela Rodrigues. E é justamente a Angela Rodrigues que é a nossa convidada de hoje. Calma aí, daqui a pouquinho nós vamos mostrar ela. Já pode? Já pode. Angela Rodrigues já está aqui no estúdio do programa da Comunidade, uma das atrações do Agora É Festa, desse dia 3 de dezembro. Angela Rodrigues é com você, pode abrir aí o programa da Comunidade de hoje. Vambora? Bom dia! Angela Rodrigues, a sensação da rocha. Essa é a hora, hein? A hora da verdade, velhinho. Eu vou pagar, mas vai ter troco, hein? Me aguarde. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo, cê tá de brincadeira? Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu, céu. E agora me tirou o chão. E agora me tirou o chão. Me tirou o chão. E agora me tirou o chão. E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na lua de mel. É o mesmo que você me prometeu, céu. É o mesmo que você me prometeu, céu. E agora me tirou o chão. Me tirou o chão. E não precisa se vestir, eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui. Que decepção. Oh, mas deram pra minha intuição. Carta aí que eu quero ouvir. Mas eu não vi. E pra ajudar pra garotão, mas quanto você vai pagar? Não sei se deu naquela tela ou bato em você. Mas eu não vi atrapalhar essa noite. E pra ajudar pra garotão, mas que lhe satisfaz. E aí?